Ser a vergonha, ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai, meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede de eu repitar Ela é minha, a mulher que me representa Ela é minha, a mulher que me representa Ela é minha, a mulher que me representa Vamos embora, assim, o que eu quero? Jô, 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 Jô Jô, 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 Jô Exatamente, é uma mulher que me representa Quando está viropeis dos olhos eram de pé E o pé, e o pé Quantos elementos amam aquela mulher athe, gente, não, eu sei E os homens eram liberando outros eram O prontos caem dentro do sol da minha mão E os homens eram liberando outros eram